Manu, o que é isso? Agora, eu tenho que desenhar o que está ali em cima Ai, caralho, espera aí Calma, calma, eu tenho um plano, eu tenho um plano Ok Quem me deu esta frase para estar doendo? Respeita a frase dos outros Pronto Ah, mas o que é isto, meu? Agora, nós temos que escrever aqui O que é que aquele brinco parece O que é isto, caralho Hummm O que é isso? O que é isso? Tem calma, tem calma, tem calma Tão bom recordar Aquela cantina E os sonhos de menino Oh, caralho Oh, caralho Oh, caralho Tem que pintar, caralho Fudeu, fudeu, fudeu Vai ser rápido Tem que pintar, caralho Para aí, caralho Pinta, pinta aí, caralho Oh, caralho, para aí, caralho Olha aí o tryhard Ucturre Ahhhh Oque isto... Isto é uma... Private joke Que? Oque? Eu não sei oque é isto, mano Oque este ? Eu não estou a perceber a cena Eu optei por uma abordagem mais... Uma abordagem assim mais... Pronto, não é? Mais simplista. Mais simplista, sim. Pronto, agora... Por aqui, sim. Agora, esta parte é que eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber isto, meu. Sei lá, deve ser isto, sei lá eu. Oh, caralho, meu. Eu acho que é isto, mano. Ainda falta mais um desenho, não é? What the fuck, mano? Oh, guys, vocês têm... Graves problemas, eu não sei se vocês já vieram ser isso. O quê? Eu acho que estão todos perfeitos. Eu não sei o que é que é desenhar aqui. Uma porcaria. Olha, eu não vou ter tempo de desenhar, então. Bem-vindos, então, os resultados finais do Garticle. Portanto, basicamente, vamos comparar a mensagem inicial com aquilo que obtivemos no final. Machado, s'il vous plaît. Um escorpião simpático. A fumar uma bróca com o Inês. Ah, epa. Ah, epa. Este escorpião é tão simpático que só tem um amigo. Escorpião a fumar uma bróca com o Inês. Olha. Ok. Um escorpião a fumar uma gansa e o Inês. Olha. E aqui está o grande banho. Prémio Moraes Rabo do Ano. Karner a fumar uma bróca com o Inês. Ah, escarro-me. Oh, piado. Um escorpião azul. Karner, caralho. Tu que és biólogo? Diz-me lá. Escorpiões. Azul. Translucido. Bebé. Florescente. Karner. Talis Karner. Não estás escorpião. Oh, cabra. Quadradino. Opa. 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 Mete lá. Ok. O que é que é aquilo? Não tenho nada disto. O que é que é aquilo na mão? Mesmo um caixão? Já sei onde aconteceu. Oh, Daniel. Foda-se. É. O caixão é algo frequente quando Tiago joga GPMG. E eu não consegui desenhar tudo. Pronto. Mas eu percebi. Ok. Está fixe. Elefante voador. Epá. Olha. Não pus-te tanto pela cabeça, hã? Oxe. Pobre. Olha. Traiar. 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 Eu sou vampiro, mano. Panto voador nas nuvens. Quem desenhou para mim, mano? Quem desenhou para mim já fez propósito. Eu tinha escrito Noel Regal. Tive que apagar. Panto com asas em cima das nuvens. Foi o Machado, mano. Eu sabia, mano. Eu sabia, mano. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Desculpa. O meu elefante tinha a vara para só ir. É fácil. Ele pôs a vara para só ir. E põe o duveteiro. E põe o duveteiro. E põe o duveteiro. As nuvens ruma diamante. Cabrão. É o duveteiro. Sim senhor. É o duveteiro com barbadi, não é? Anal é bom. Assim. Opa. O. Tu estás a brincar. Não. É literalmente o que está ali escrito. Até eu digo para não escreverem coisa e tu vais escrever isso. É parva cheio. Pá. Não. Estás a sentar. Estás parva. Pá. Isso eu não vou mostrar, mano. Não mostra. Passa à frente. Eu digo para não dizerem nada. Não. A sentar num pau. Mano. Um pau. Inês. Ah ok. Blanca. 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 Ganda Blanca. JP. Obrigado. Oh. Olha vês. Sonic contra Blanca do Street Fighter. Como é que é possível? Boa. Excetível. Não vai ser boas. Ai mãe. Eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Mesmo assim eu não cheguei lá. O que é? Dado a ver? É pá. É sentinho. Eu não fôde. Este tempo. No fóde. Parece tónico. Não fó de fó de fó. Não fó de fó. Não fó de fó de fó. Olha que é aquela cara a meca. a ganza a fumar o machado o Tiago o que é que foi? percebi que o machado a fumar uma ganza eu não sabia se podia desenhar noutro formato o machado a passear no campo por descer até tem som o machado está afiado até afiou o machado claro duri que finalmente ganha um jogo de aninha aquele é que parece o machado é pra foder é pra foder é pra foder 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 twitter do gp do Tiago na... mano, foda-se apá, diz-me tu olhaste para esta merda, pensavas o que, caralho? foda-se é setezinho todo o lado foda-se por aí se o Tiago não é L no logo foda-se foda-se a bandeira leite com chocolate é pra foder também, caralho mas vale dizer que não queres jogar, mano mas eu disse que nem queria estou que me puxaste pacote de leite com chocolate, ok o que é isso? oh, mano, oh, mano... oh, mano, é-se machado o leite que te dá, pao what the fuck? mano, o que é isso? eu não entendi nada por isso é que escrevi oh Daniel, foda-se caralho mas foda-se nem leite com chocolate acertam um pote de qualquer coisa e flores estou a ser louco aqui mais qualquer coisa amigos, gostei foi divertido, não te divertiste? divertimos? foi fixe temos artistas aqui vamos ser sinceros quando jogamos offline é só pichas é isso que eles querem dizer quando jogamos em off até o desenho parece 4k foda-se é só caralhos em tudo o caralho vai às compras o caralho é pavio o caralho é pavio é só pichas e caralhões é diferente, agora aqui não aqui temos que ser temos que ser da igreja temos que ser o Sonic contra a Blanca Sonic, não, mas foi um bom trigger foi bom foi um que apanhou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL